Agora vamos de TBT, a gente vai mudar o assunto aqui. A história dessa mulher que nasceu, Arlete Pinheiro Esteves da Silva. Quem é Arlete Pinheiro Esteves da Silva? Logo no começo da carreira ela já virou Fernanda Montenegro. Ela quis ser Fernanda Montenegro. E mudou, era na época do rádio ainda. Isso que eu queria perguntar, Leão, ela começou realmente no rádio, a carreira dela, é na época que as pessoas realmente conseguiam uma visibilidade maior através do que o rádio era o grande veículo. Era o grande veículo, nos anos 40, né? E a Fernanda, ela, olha que coisa interessante, tinha lá umas 200 pessoas que foram fazer testes numa rádio famosa do Rio de Janeiro. E aí, nesse teste que foi feito, ela ficou em primeiro lugar empatada com um rapaz chamado Sênior Abravanel. E em segundo lugar ficou um outro rapaz chamado Francisco Anísio. Meu Deus! Aquelas coisas que o destino sela. Só isso, né? Só pra gente começar. Fala sério! Olha que coisa interessante. Que curiosidade interessante, Leão. Que curiosidade bacana, né? E aí ela ficou 10 anos na rádio MEC, né? Rádio do Ministério da Educação e Cultura. E ela chegou como locutora e atriz, e radioatriz. Mas logo em seguida, ela começou a escrever também. Ela percebeu que ela poderia escrever e se tornou uma grande redatora. Tá. Olha que história bonita da Fernanda. Passou por tudo, né? Passou por tudo. E ela ficou 10 anos nessa rádio. Ficou, assim, uma marca da rádio. A voz dela é uma marca. Eu sempre brinco, quando eu tô dando aula de teatro, eu sempre falo que tem atores que nasceram com o dom da voz, né? Como o Silvio, ou como a Fernanda, ou como o Chico Anísio e tal. Mas tem pessoas que não, que tem que trabalhar a voz e tal. No caso dela, ela nasceu com esse dom da voz. Hoje em dia, você vê que grandes empresas aí que querem mostrar a sua imagem, né? Reforçar a sua imagem, né? Quando dão peso pra aquilo, chamam o Fernanda Montenegro. O Fernanda, grandes laboratórios, grandes... Não só pela voz, mas pelo peso que ela dá na interpretação daquilo tudo, né? É genial, né? Tem aí agora um grande banco que a gente tá usando... Que campanha linda, né? A imagem e a voz dela lindamente, né? E a Fernanda, ela... Eu até recomendo que vocês leiam o livro... A biografia dela? A biografia da Fernanda, que chama Prólogo, Ato e Epílogo, de Fernanda Montenegro. Porque é um livro desse tamanho, né? Gente, eu mergulhei de um jeito, porque a gente imagina que uma artista como a Fernanda Montenegro tenha sido sempre milionária, né? É. Uma rainha, né? Já nasceu rainha. E a Fernanda sofreu muito por causa do teatro, porque sempre a escolha dela, logo depois que ela tava na rádio, do lado tinha um grupo de teatro dos advogados, da faculdade de direito. E ela começou a frequentar e foi pro teatro. Depois, lá no teatro, ela conheceu o Fernando Torres, o marido dela, e a gente pensa que foi tudo maravilhoso. Mas não foi, né? Em vários momentos do livro, o livro fala dela, dessa necessidade de dinheiro dela pra sobreviver. Coisa assim, tipo, que não tinha, às vezes, um sofá na casa dela, mas aí acabava a peça que tinha um sofá, aquele sofá ia pra sala dela, entendeu? Em momentos de sílibris. Ela começou a carreira na televisão na TV Tupi do Rio. Foi, acho que, a primeira atriz contratada na TV Tupi do Rio. E ela, depois, eu lembro, a primeira novela que eu assisti com ela, acho que foi em 64, se eu não tô enganado, chamava-se Calúnia, com ela e Sérgio Cardoso. E ela chegou, já, a presença forte dela já impactou, eu lembro, né? Falei, nossa, quem é essa mulher, né? Que força, que expressão. E eu lembro que foi uma coisa, assim, que mudou a minha cabeça. E eu lembro de ter lido, nessa época, uma entrevista, tinha uma revista, assim, na sala da minha casa, e que tinha Fernanda na capa, e dizia, assim, eu vou abandonar o meu teatro, e, porque meu teatro está fora de moda. Eu era menino, não entendi direito aquilo, e vou fazer televisão e tal. E aí, ela falava que ela ia fazer televisão pra ganhar dinheiro, porque ela tava precisando muito de dinheiro, e que o teatro dela tava fora de moda. Por quê? Porque o teatro da Fernanda Montenegro é o teatro da palavra, né? Que o Stanislavski é o teatro do Stanislavski, que é um grande mestre da interpretação no mundo e tal. E naquele ano, nos anos 60, o teatro que tava na moda era o teatro do Grotovski, que baseava o teatro no corpo. Então, era todo mundo de preto, era um ano de política, de revolução política, aquela coisa no mundo, né? E, então, aquela coisa do corpo, gestos políticos, todo mundo de roupa preta, às vezes com uma velhinha na mão. Uma coisa muito mais de protesto até do que... Foi quando Stênio Garcia virou o grande ator do ano, em 68, porque foi aquela coisa do Grotovski, que ele era, foi o mestre em Grotovski aqui no Brasil, porque ele usava muito bem o corpo no cemitério dos automóveis e tal. Então, a Fernanda tinha razão. Eu fui entender isso, já adolescentes, quando eu fui estudar teatro, e entender por que que ela tava falando isso, que ela ia abandonar o teatro dela. E ela só voltou com a peça É, do Milor Fernandes. Olha que loucura! Porque era uma peça extremamente da palavra, né? Milor Fernandes é um mestre da palavra, e ela fez muito sucesso com anos em cartaz com essa peça. Mas nesse meio, nos anos 60, quando ela tava na TV Tupi, ela veio pra São Paulo pra fazer teatro. Foi pro Teatro Maria da Lacoste. Então, ela conta muito no livro a dificuldade que era, porque ela gravava novela no Rio e fazia teatro aqui em São Paulo. Nossa, imagina! Então, eu saia às vezes de madrugada, pegava um trem pra poder ir gravar de manhã e tal. Então, é bem o dia a dia mesmo do ator. Por isso que eu recomendo esse livro dela, porque mostra, desglamoriza essa coisa da atriz, do ator. É, porque a gente vê que hoje em dia, claro, tem muitas pessoas começando de baixo, muitos atores galgando realmente uma carreira, começando... Nossa, hoje tem muitos, né? Muitos. Mas tem outros que já começam lá de cima e que ganham destaque, já são riquíssimos, já são influencers, etc. E aí entram na carreira de ator e de atriz, que dá uma conotação muitas vezes de que parece tudo muito fácil, né? Você citou uma coisa importante, inclusive, agora é a questão do influencer, né? Hoje em dia se ganha dinheiro, de repente, tão fácil, né? Do nada, fazendo muitas vezes uma bobagem que ninguém dá valor e a pessoa ganha rio de dinheiro. Mas algumas pessoas dão valor, então, assim, são outros tempos, outras medidas e é muito legal ver isso, porque tem a questão de desglamorizar, mas de também ver o quanto que construiu uma carreira é rico. Ela passou por perrengues hoje, né? Essa palavra que nem existia na época, mas ela passou por muito perrengue pra chegar onde ela tá hoje. Ela falou das grandes atrizes da época, né? Algumas estrangeiras e tal, e que quando vinha o trabalho dela, ficava encantada. Ela não tem essa coisa de falsa modéstia. Ela coloca, assim, as homenagens que ela recebeu, como as pessoas ficavam encantadas. Sim, ela se sente merecedora disso tudo, tá certíssima. Fala como a vida política brasileira influenciou o teatro dela, almoços e jantares que ela tinha com políticos pra conseguir verbas, pra poder montar suas peças, né? Sim, tá certo. Agora, vamos entrar um pouquinho, você falou do casamento, né? Do ator Fernando Torres, ela foi casada muitos anos com ele, já é falecido, né? Infelizmente, eu queria saber, ele foi realmente o grande amor da vida dela? Foi o grande amor da vida dela, pai de Fernanda Torres e de Cláudio Torres, que é um diretor também famoso, mas tem uma história que ninguém contou e que ficou, e ela nunca confirmou, inclusive no livro, ela não, meio que passa, mas quando ele fazia uma novela chamada Amor com Amor se Paga na Globo, teve uma atriz que contracenava com ele e houve ali alguma coisa que aconteceu e que interrompeu, interromperia o casamento dela. Só que a Fernanda é de uma dignidade tão grande que ela nunca falou sobre isso, inclusive no livro ela não fala, né? E nesse momento em que ela estava se separando, segundo consta do Fernando, ele ficou doente. Ele teve um AVC, um problema sério de saúde, ficou convalescido lá na cama e Fernanda cuidou dele até o último momento de vida dele. com maior dignidade. Essa atriz, a classe, tomou o cuidado de tirá-la de circulação. Essa atriz nunca mais trabalhou. Não vou nem citar o nome dela, porque, né? Você jura. Essa atriz nunca mais conseguiu trabalho, porque todo mundo sabia. Mexeu com o homem errado, hein? É. Acabou pra ela. Exatamente. Isso é interessante, né? Que interessante. Agora, você citou os filhos também, eu vou dar um recadinho e já volto, porque daí eu quero saber a respeito dessa inspiração que ela trouxe pros filhos também, né? Enquanto esse exemplo maravilhoso pra tantas pessoas, é claro que pros filhos também ficou esse legado. Você conta já, tá bom? Vamos lá, Leonzinho, falar um pouquinho sobre os filhos, que são, assim, presentes que a Fernanda deu pra gente também, gente. É Fernanda Torres e Cláudio Torres. Cláudio, diretor, Fernanda hoje é atriz, escritora. Fantástica. Fantástica, né, Fernanda Torres? Multi-artista. E você vê, a Fernanda, lá no começo, também era redatora. Quer dizer, então, essa influência, né, da Fernanda na vida dos filhos, que ela conta muito no livro também, de como eles acompanhavam, que levavam pra cá, levavam pra lá, filhos de atores, né? Em 59, ela criou a própria companhia de teatro dela, né, ela foi do TBC, do Maria de la Costa, mas aí a companhia dos sete, que tinha Pedro Paulo Rangel, tinha o Sérgio Brito. Em 68, ela fez uma novela na TV Excélsior, que foi uma novela icônica, chamada Sangue do Meu Sangue, que eram os atores principais. Francisco Coco, Nicete Bruno, Tônia Carreiro, Henrique Martins e ela. Eram os cinco atores principais, eles conduziam a história, né? E ela deu show nessa novela, ela fazia a Júlia, que era a mulher do Henrique Martins, que era o grande vilão da história e foi uma maravilha. Daí ela foi pra Globo, né, já nos anos 80, aí fez várias novelas, né? E aí, falando em personagens que ela fez, foram tantos, gente, uma lista tão gigantesca, a gente pegou alguns aqui pra gente relembrar, muitos deles icônicos, inesquecíveis. Vamos começar falando da Bia Falcão, de Belíssima? Sim, galera. Eita, mulherzinha ruim, que foi uma vilã que a gente aprendeu a odiar. É, exatamente, era muito ruim. E ela faz com charme, né? Tem cena aí, né? Não, é uma classe, né? Uma elegância. A gente vai falando sobre isso enquanto você vai relembrando aí alguns personagens. E ela fazia maldades, assim, em nome da família, ela justificava que era tudo pela família, né, Leão? É, olha lá. Tá aí, Bia Falcão, maravilhosa. É nessa que ela contracenava com o Cauã, né? Aham, eu acho que sim. Pegava um pouquinho. Pega, pega com sarna. Pega, como um vírus. Entra pela pele, pela respiração. Eu controlo a minha respiração. Eu prendo o meu ar sem querer. Sem querer. Não toco em nada. Pra não me contagiar. Nada. E os biscoitinhos. Tem os biscoitinhos daquela pobre diabo daquela empregada. Gente do céu. O texto é fortíssimo e ela com uma força, né? Em cada palavra, que loucura, né? Ela tinha o dom mesmo, né? Tem uma novela muito famosa, que eu não lembro qual é agora, que há um acidente na gravação, cai um vaso, derruba tudo ali, uma outra atriz. E ela continua com a maior tranquilidade, inclui aquilo no texto e tal. E isso ficou também, assim, marco da história da teledramaturgia brasileira. Vamos lembrar de Guerra dos Sexos também, porque era o Charlô, né? Essa foi a mais icônica de todas. Gente, Paulo Altran, Fernanda Montenegro em cenas juntos. Que loucura que foi isso, né? E aí rendeu uma das cenas mais celebradas da teledramaturgia brasileira, sem dúvida nenhuma. É uma comédia, né? Jento, é rabugento. Você não é só um comerciante sem talento, não. Você é burro. Ouviu bem? Burro. Burro empacado. A vontade que eu tenho é pegar este café e jogar na sua cara. Você não teria coragem. Não? Não. Se você tivesse café na minha cara, não vai ser só a Roberta Leone que vai ficar fora da galhada. Vai ser todo o seu departamento. Que vai ser ocupado por homens muito mais capazes do que aquela mulherada incompetente que trabalha com você. Incompetentes. Incompetentes. Iguais a você. Muito bem. Você vê que a graça não está no atirar. Aqueles lá, eles começam a atirar um na cara do outro. Aí vira uma farofa. Mas o segredo dessa cena é o tempo da comédia. Sim. Quer dizer, né? O olhar, é a troca. A gente vê a maestria da atuação dos dois. Dois mestres, né? Dois mestres. Que loucura. E falta faz Paulo Autrã também. Nossa senhora, que saudade. Então, Guerra do Sexo. Teve Cambalacho, que ela fazia uma trambiqueira maravilhosa, junto com a Consuelo Leandro, com a Regina Cazé. Isso eu lembro bem. Agora teve Babilônia também. Eu não lembro tão bem de Babilônia, acho que eu não acompanhei tanto essa novela, mas ela era Tereza. Ela foi casada com a personagem da Natália Timber. Começa a novela com um beijo na boca das duas. É verdade. E que deu aquele revertério. Foi um bafafá essa cena há um tempo atrás, né? Muita gente acha que foi um erro de dramaturgia, por causa do preconceito e tal. Isso tinha que ter sido feito pouco depois. Depois que as duas personagens já tivessem conquistado o público. É, pode ser. Como começou já com eles. Que teria muito mais apoio, né? E menos crítica, né? Exatamente, mas foi importantíssimo. Bom, ela fez Rainha da Sucata, no teatro ela fez Eles Não Usam Black Tie, O Que É Isso, Companheiro, no cinema. No cinema também, eles não usam black tie, aliás, foi no cinema. E O Que É Isso, Companheiro, também, O Alto da Compadecida, que foi também um marco que é reprisado toda hora, né? O Alto da Compadecida. Eu acho que a gente tem outra cena também, em Zazá, ela foi a protagonista, né? Que ela voava. Zazá, gente, olha lá. Ah, esse é o Alto da Compadecida, né? Apareceu um trechinho também. É, Zazá, ela voava, né? Olha lá, gente. Aí é o Alto da Compadecida, também outro filme, que é uma obra-prima, um clássico, né? Do nosso cinema, maravilhoso. Falando em cinema, deixa eu ver se a gente tem aqui, não sei se a gente tem alguma... Tem a cena, né? Não sei se está logo na sequência, a Rô, me avisa se tiver. Porque no cinema ela também brilhou, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil. E teve aí uma marca muito importante, que foi a primeira atriz brasileira a receber uma indicação... Em língua portuguesa e latina. Em língua portuguesa. Fantástico, né? Exatamente. Por Central do Brasil. Que, aliás, a gente tem uma cena, tem um trechinho muito bacana, uma cena linda desse filme também para compartilhar com vocês. Como é que é? 5 elegantes e talentosas mulheres que foram nominadas por a melhor atriz esta noite. Elas são? Fernanda Montenegro, em Central Station. Eu não tenho fome, não é? Eu não tenho fome, só você. Não tem comida. Não tem mais dinheiro, não tem mais comida. Acabou. Se é isso que você quer saber, acabou. O que a gente vai fazer agora? Sei lá. Foi em Central do Brasil, né? Fernanda Montenegro, pela voz, né? Saindo de Jack Nicholson, ela é muito grande. Ela não recebeu o Oscar, mas recebeu o Urso de Prata esse ano. Pela mesma personagem, não foi? Pela mesma personagem. E depois ela fez Doce de Mãe, né? Onde ela foi homenageadíssima também pela Dona Picuxa, né? Que era uma maravilha, Dona Picuxa. Começou como um especial que acabou virando uma série e ela ganhou o Emmy Internacional. Olha que maravilha, né? Parabéns a tudo, a tudo que ela recebeu. Olha aí que brilho, né? E que orgulho que dá de ver uma brasileira indo tão longe mesmo, né? E tão merecidamente. Vamos falar de minissérie um pouquinho? Vamos. Ai, acho doce. Gente, como eu gostei dessa minissérie. Ela fazia a vó Manuela, né? É. Que protegia o neto lá, o Carlos Alberto. Era o neto dela, né? Era o neto dela. Eu era meio criançona quando passou, mas eu assistia assim. Ela era vilã também, é? É, ela fez vilã, olha lá. Gente, e ela é uma pessoa que faz tanto essa mulher do bem, quanto uma mulher do mal. Ela faz com uma verdade que a gente compra tudo que ela faz nos personagens, né, Léo? E nesse momento, aos 93 anos, ela é membro da 17ª cadeira da Academia Brasileira de Letras. E muita gente estranhou. Uma atriz na Academia Brasileira de Letras. Metade, né? Mas eu acho que a justificativa, primeiro, é o gosto da Fernanda pela palavra. Quer dizer, ela ensinou, inclusive, eu acho que o Brasil a gostar da palavra, através da sua dicção perfeita. Perfeita. O jeito como ela usa bem as palavras, porque foi uma redatora, né? Então, ela tinha esse dom. Quer dizer, ela não é uma pessoa... É a história do Pelé, quer dizer, ela é especial. É. Ela é diferenciada. Ela é diferenciada. Pioneira em tantas situações, né? Não, ela é filha de um mecânico. Ah, e é verdade. De uma dona de casa. Verdade. E ela falava muito isso. E de uma cidade do interior, não estava, assim, num grande centro, para ter tanta experiência. Não, ela era de um bairro, né, de cascadura, no Rio de Janeiro. Ah, sim, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, chamado Subúrbio. Verdade, verdade. E ela fez uma carreira impressionante. Impecável, né? E aos 93 anos, está aí, brilhando nesse comercial. E é uma pessoa que vai nos dar ainda muitas alegrias. É verdade. E a gente fica muito feliz em fazer essa homenagem em vida. Ah, com certeza. Né? Espero que essa mensagem chegue até ela, assim, com todo o nosso carinho. Com todo o nosso amor. Com todo o nosso amor e respeito. Respeito, né? A tudo que ela fez e a veneração a essa atriz, tão maravilhosa. Acabou por hoje, Leãozinho. Amanhã a gente volta, né? Obrigado, viu? Ótimo dia pra você. Bem, dignidade. Já. E pra você também um lindo dia. Muito obrigada por tudo, gente. Amanhã estaremos juntos ao vivo, às 11 da manhã. Tchau, gente. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí